Sr. Presidente, Srs. Deputados, deixar também bem vincada a posição do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda sobre esta matéria. Ao percorrer os corredores da Assembleia da República e ver exatamente no mesmo patamar Presidentes da República democraticamente eleitos e outros impostos num regime fascista e ditatorial não está não à altura da história, mas não está à altura da Casa da Democracia no século XXI. Essa é que é a realidade e por isso lavaramos aqui o nosso protesto contra esta exposição pela forma como ela foi apresentada à Assembleia da República e deixando bem claro que o Bloco de Esquerda está contra que ela possiga nos termos em que está agora apresentada. Devem ser retirados os bustos dos corredores da Assembleia da República e pedimos ao Sr. Presidente que se faça aquilo que é o mais sensato neste contexto, que se retire a exposição neste momento que se suspenda a sua inauguração prevista para o dia de amanhã e que uma conferência de líderes impeça aquilo que outros tentam levar por diante, que é uma lavagem da imagem da ditadura, uma lavagem da imagem do fascismo no nosso país. Disse. Obrigado. 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 Obrigado.